Fala pessoal, Alisson aqui trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje um vídeo muito muito épico. Já tem alguns dias que eu venho postando aqui na aba de comunidade algumas melhorias aí no visual do game e tinha falado para vocês que a gente ia conferir tudo como que o jogo tá ficando nesse próximo vídeo e hoje é o dia que eu quero trazer uma atualização muito épica para vocês pessoal porque eu tô dando uma repaginada geral aí no visual do game resolvi iniciar como vocês podem perceber no projeto antigo né num arquivo um pouco mais antigo aqui nessa versão ele já tinha tido sim uma melhoria tá nos visuais a gente não tinha essas plantas aqui é essa textura de mofo aqui na parede no chão eu já tava trabalhando no já vinha trabalhando aí no visual do game e já tinha melhorado bastante mas eu sentia que ainda faltava algo né que eu podia sim melhorar então vamos dar uma volta aqui por esse antigo cenário né vou andar um pouco aqui pelo cenário para que a gente possa observar eu quero que vocês observem bem tá é esse cenário tudo que está aqui porque vocês vão ver aí a gente vai conferir junto é a evolução que teve esse projeto tá bom e agora que a gente já deu uma boa olhada aqui no nosso cenário padrão aí no cenário antigo pode se dizer né porque já não faz mais parte do game é esse visual aqui então agora eu vou deixar aí com vocês o vídeo de comparação tá onde eu vou ficar mesclando aí um pedaço do vídeo com cenário antigo e a mesma parte do cenário com o novo visual para que vocês possam observar todos os detalhes né ea gente poder conferir como que ficou essa mudança tá bom fiquem aí com o vídeo e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto